Música Mais uma vez com vocês, programa Vitrine Design Gallery E essa semana é uma semana muito especial pra gente Nós conseguimos promoções incríveis, novidades, aliás, muitas novidades Desde aquela linha pra sua casa, seu dia a dia, pra cozinha Até aqueles aparelhos de jantar mais sofisticados, um presente muito bacana Você vai encontrar as melhores marcas, preços incríveis e muita, mas muita novidade Eu quero começar, inclusive, com um aparelho de jantar Que eu sei que o pessoal sempre quer aquele aparelho de jantar de extrema qualidade Que chama do casquinho de ovo, que é aquele extremamente fino, elegante, perfeito De uma marca francesa, que é Lior Você vai encontrar os jogos da Lior, aquele de extrema qualidade aqui na design Galera, jogou com 42 peças pra 6 pessoas 6 pratos rasos, 6 pratos de sobremesa 6 pratos fundos 6 xícaras pra chá também, que você encontra aqui na loja Aqui, aquelas xícaras extremamente perfeitas É a Lior, que é a marca extremamente sofisticada Você vai encontrar E também 6 xícaras e 6 pires pra café Olha que bacana Lior, de extrema qualidade, você encontra aqui na loja 10 parcelas de R$69,90 42 peças, completíssimo pra 6 pessoas Aquela linha de extrema qualidade Por isso, realmente, extremamente sofisticada Outra peça Aliás, depois eu vou mostrar pra vocês outras linhas da Lior que chegaram Estão lindas Outra peça, que aliás, eu não deveria nem mostrar, por quê? É aquele lugar americano, crochê Ele é chamado crochê, o nome dele é esse É como se fosse uma renda Lindíssima, com a textura Quando você passa a mão, você vai sentir a textura realmente Lindo Só que olha que bacana Ele é a parte de baixo plástica Então você vai ter a facilidade da limpeza Você pode usar como um jogo americano tradicional Lindo, perfeito Você vai achar que realmente é um crochê Que é realmente feito à mão Mas ele é sintético Extremamente fácil de limpar Uma peça muito bonita, muito elegante E R$ 6,90 Outra peça que eu sugiro pra vocês São os talheres Aí, nesse caso Tanto avulso Eu vou ter o branco Como vou ter o preto também Lindo Com a textura Essa textura é aquela textura do couro Parece costurado com couro Mas ele é sintético Um material sintético Lindo Calvento perfeito Um ácido nox de alta qualidade Lindo, realmente E aqui você tem duas opções Tanto no avulso Eu tenho a faca Eu tenho o garfo Ou a colher de mesa R$ 4,90 Eu tenho o branco Ou o preto É incrível o preço A qualidade Ou se você quiser No jogo Olha que bacana Vem suporte Vem tudo completo Com 12 peças Mais o suporte R$ 49,90 Outra linha muito bacana Falando em talheres Você vai encontrar Aquelas linhas portuguesas São peças fabricadas Em Portugal Com altíssima qualidade Isso que é Dauper Uma marca portuguesa Realmente renomada Fabricada na cidade De Guimarães Em Portugal E tem um detalhe importante Guimarães É uma cidade extremamente Tradicional Nessa linha de cutelaria Em Portugal Então você vai ter realmente A melhor linha A melhor qualidade E preços incríveis Nesse caso aqui Nós estamos com R$ 500 Desconto São 101 peças Nesse modelo da Dauper O que é bacana É um modelo N De R$ 1.499 Por R$ 999,90 101 peças Vai dar R$ 9,00 E alguns centavos Cada talher Dauper Marca portuguesa Fabricada em Guimarães Em Portugal Com ácido nox belga Realmente é incrível A qualidade O modelo A beleza O polimento O acabamento O corte A caixa É tudo perfeito Se você quiser Também tem A linha De 51 peças Também é muito bacana Essa linha Uma peça também Extremamente sofisticada Nessa linha Dauper Também Olha que São lindos realmente Aqui é um conjunto Muito elegante Também Lindo E o que é bacana 10 parcelas De R$ 39,90 Faqueiros portugueses Aqui na Design Gallery Outro talher Que é de extrema qualidade Aqueles tradicionais Olha o acabamento Perfeito Aquele com os relevos Realmente Olha a espessura É inacreditável Aquela qualidade Como era feita antigamente Realmente Um talher Extremamente sofisticado Aqui são duas Prateleiras Lindas E olha os talheres Toda a linha Vem completíssimo Esse realmente é um talher Extremamente sofisticado Também um preço muito especial Com quase R$ 1.000 De desconto Nesse modelo 10 parcelas De R$ 99,90 É um preço Incrível Realmente Com 101 peças E você vai encontrar Se você preferir Com 72 peças Você vai encontrar Você vai encontrar Essa linha Completíssima Lindo Também com todos Os utensílios Que bacana Até o pegador A pinça Para você pegar Um gelo Por exemplo Você vai encontrar Aqui Aquelas linhas Todas A espátula São peças São peças De extrema Qualidade Também com preço Muito especial 10 parcelas De R$ 69,90 São os talheres Clássicos Lindos Se você quiser Nós temos eles Avulsos Para você comprar A peça que você quiser Do jeito que você quiser Você tem a faca de mesa A faca de sobremesa A colher de sopa A colher de sobremesa A colher de chá A colher de café Olha que bacana A colher de sobremesa Linda realmente Você vai encontrar A colher de chá Também que está muito bonita Que está nesse aparelho de jantar Olha que bacana Você vai encontrar A colher de café Lindíssimo Garfo de mesa Garfo de sobremesa São linhas belíssimas E qualquer peça Inclusive nessa linha Que é muito bacana Muito elegante Um preço incrível R$ 9,90 Você compra qual peça você quiser Aqui tem mais um aparelho de jantar Também extremamente sofisticado E o que é bacana Aqui na loja Você vai encontrar As outras peças Os guardanapos em tecido Também você encontra Essa aqui é copia De extrema qualidade Você vai ter os guardanapos Todos lindos Os anéis de guardanapo Em metal São muitos modelos Você vai encontrar aqui na loja O aparelho de jantar Olha Detalhe importante Esse aparelho de jantar É que ele vem Em pouquíssima quantidade Vai ter uma peça Quase exclusiva Porque vem muito poucas peças Da Lior Então aproveite essa linha Preço incrível 42 peças Para 6 pessoas 10 parcelas R$ 69,90 E outra peça Que eu sugiro aproveitar Aliás Aqui eu não deveria nem mostrar Mas eu vou mostrar para vocês Vejo consigo mais Depois dessa linha Que está acabando muito rápido É o suplá em aço inox Dessa mesma linha Que está lindo O que é bacana Ele é aço inox polido No centro Na lateral Ele é escovado E com relevo É muito elegante Muito bonito Aço inox suplá R$ 19,90 Cada suplá Em aço inox Está lindíssimo O que é interessante também Você pode comprar Pratos avulsos Aqui na loja Mas são muitos modelos As melhores marcas Coppsia Cosa por exemplo Lindos Com os kits todos Você pode comprar O bowl A caneca O prato sobremesa Ou então se você quiser comprar Só o prato raso Nós temos avulso Com muitas estampas Muitos modelos Porcelana de altíssima qualidade Aquela perfeita realmente Prato raso R$ 19,90 O bowl R$ 15,90 O prato sobremesa R$ 15,90 A canequinha Também R$ 15,90 Avulso Você compra qual modelo Que você quiser E são muitos modelos Outra peça que eu sugiro Olha que bacana Os copos Coloridos Copo de vidro Colorido Lindo realmente São muitos modelos R$ 49,90 O jogo com seis copos Cada um de uma cor Vem assim mesmo É lindo Tem esse modelo Também um pouco mais largo Também São muitos modelos O que é bacana R$ 49,90 É um jogo com seis copos E são realmente Lindíssimos Altíssima qualidade Então está no mercado Em torno de R$ 99 Um jogo de consumidores Isso aqui é metade do preço Outra coisa bacana Aproveite As linhas de champanheira Eu acreditava Que a gente ia conseguir Ter até o Natal Comprar uma quantidade Muito grande de champanheira Mas o pessoal está aproveitando Realmente Já está acabando A champanheira Apesar de ter vindo Uma quantidade muito grande Nós temos a melhor champanheira 35 centímetros Com o tamanho perfeito Para a champanheira A base Aqui também Ela tem duas pés Essa é a parte do baixo Também tem o pé Como eu falei para vocês 35 centímetros Com a virola A virola é esse acabamento Que é dobrado Que é perfeito também Interessante Essa linha Uma caixa muito bonita E um preço inacreditável No mercado Entra na internet Como comparação Coloque lá Champanheira Em aço inox 35 centímetros Você vai encontrar Um preço médio De 400 500 reais É o preço médio Que você encontra Nós estamos com um preço Muito bom Em torno de 200 reais Aproveite A 99 reais E 90 centavos A gente não vai ter mais Esse preço com certeza Quando acabar É realmente Muito sofisticada Muito bonita Outra peça Que também sugiro aproveitar São as bandejas Aqui eu tenho uma bandeja Em laca Laqueada Linda Tem aquela textura Que parece croco Que é muito bacana É sintética Claro Mas laqueada Linda Elegante E são três peças É a bandeja grande Mais as duas bandejas Que se encaixam também Nessa linha Vamos fazer um preço Muito especial As três bandejas 99 reais E 90 centavos Uma outra promoção Nós tínhamos antes As linhas com as bandejas Em aço inox Eu consegui agora também A opção Nós temos aço inox Também Mas nós temos a opção Laqueada também Olha que bacana Muita gente tem pedido A bandeja laqueada Que é muito elegante A bandeja até um pouco maior Do que nós temos A de aço inox Muito bonita Essa preta Com detalhe interno Tá muito bacana Essa linha Laqueada Com a sobremesa Com a sobremesa Aqui são 13 peças São seis taças de sobremesa Da Lave Lave é uma marca de estambul Na Turquia Também de altíssima qualidade A bandeja de altíssima qualidade A bandeja laqueada Também a quadradada Mas é muito confortável Essa colher Que eles têm Peça muito elegante Muito bonita As nove peças Atravessa grande As quatro Atravessas menores E mais as quatro Colheres da Housecraft R$ 99,90 Outra opção muito bacana É a linha de cristal da Bohemia Você vai encontrar A linha Collection Gastro da Bohemia Qual o diferencial? Bom, primeiro O cristal da Bohemia Dispensa qualquer comentário Em termos de qualidade Em perfeição Em beleza Em cristal no mundo O diferencial É que essa taça É extremamente resistente Ela é muito mais resistente Que as taças comuns Então você vai ter Por exemplo aqui Na etiqueta marcado Borda temperada Alta resistência Por quê? Eles temperam essa borda Para ela ficar mais resistente Que é o ponto frágil Da taça É a borda, claro E eles fazem Uma liga especial De titânio Então realmente Uma taça da Bohemia De extrema resistência Que você vai encontrar Aqui na loja O jogo com seis taças Em cristal Nessa linha Collection Gastro Da Bohemia R$ 99,90 Eu tenho vários tamanhos Vários modelos Todos conjuntos com seis Se você quiser A Turbulence Turbulence é uma peça Incrível da Bohemia Que é aquela Com relevo interno Essa eu aposto Com quem quiser Que você não encontra Preço melhor no Brasil Eu vou biar até no mundo Se você dividir isso Por preço em dólar Realmente é um preço Inacreditável R$ 29,90 A Turbulence Que é uma das taças Da Bohemia Mais sofisticada Do joguinho R$ 29,90 Se você quiser Até Bohemia Isso aqui está acabando Muito rápido Não devia nem mostrar Também é outra peça Que eu não deveria mostrar Porque é cristal Da Bohemia Claro Com filete em ouro Feito à mão No pincel Um a um Realmente é incrível Você vai encontrar As taças Em cristal Bohemia Com filete ouro Aqui na loja Com preço inacreditável R$ 99,90 Com seis taças Em cristal Bohemia Diamond Também você vai encontrar Olha que bacana Aquelas taças feitas à mão Sopradas na realidade Extremamente finas Aqui é um cristal Extremamente fino Elegante Muito gostoso De usar Eu vou ter a taça De champanhe Vou ter a de vinho Vou ter a de água O jogo com quatro R$ 69,90 E só uma promoção Também para vocês aproveitarem Aquelas linhas Na realidade Aqui é uma taça De sobremesa grande Ou um bol realmente Ou uma saladeira É uma linha da Rona Rona é fabricada Na Eslováquia Que é leste europeu De extrema qualidade A fábrica fica A 50 quilômetros Da fábrica da Bohemia É o mesmo grupo Inclusive da Bohemia E aqui é o jogo todo As seis taças Ou seis bols Nessa linha Com as colheres É uma taça Como eu falei para vocês Grande de sobremesa Pode ser usada Como saladeira Aliás Ela é a mais propícia Para a saladeira Com a bandeja laqueada Também R$ 99,90 Uma marca que eu tenho Muito orgulho Estou aqui na loja A Gamartan Imagina uma marca Com 117 anos De origem belga Desde 1898 117 anos É muito tempo Uma marca realmente Conceituadíssima Decoração de copos São muitas linhas De taças Copos Mas o que está saindo Muito bem da Gamartan É essa linha aqui Olha que bacana São as taças de sobremesa Eu tenho um filete em ouro É ouro mesmo Feito no pincel Uma a uma E vai ao forno Realmente daí funde Com o vidro Fica muito elegante Muito bonita Aqui é o jogo todo Com seis taças Eu tenho prata E tem ouro R$ 99,90 Uma peça extremamente bonita Que você também vai encontrar Aqui na loja São os porta-retratos Olha que lindo Cores também São muitas cores Eu tenho o tamanho 10x15 Eu tenho aquele maior Também 13x18 O 10x15 R$ 19,90 O grande 13x18 R$ 29,90 Se você quiser também A linha família Pai, mãe Amigos Também está muito bacana Também R$ 19,90 E esses modelos Olha que peça bacana Elegante Diferente Também R$ 19,90 O suporte-retrato Também 10x15 Fazer um pequeno intervalo É bem rápido mesmo Veja muito mais novidades Tem novidade no próximo bloco Aproveite o Design Gallery